E hoje eu estou aqui para gravar um vídeo muito legal, que é, que é, que é, que é, que é Mostrando o review da massinha Play-Doh Brincando de Dentista Eu já estou aqui com ele, ele não vem montadinho assim, ó, com os dentinhos Ele vem desmontado aqui atrás Então, né gente, os dentinhos são de massinha Ó, você pode fazer a língua, você pode fazer os dentes, tem a forminha E aí, pessoal, eu vou mostrar aqui o review Eu já abri o Play-Doh, porque eu estava muito ansiosa, ó E agora vamos, ah, meu Deus Agora vamos abrir para mostrar para vocês Primeiro, vem aqui com a forminha de fazer dois tipos de dente Um dentinho é mais gordo e menor E outro dentinho é magro e maior Aqui, ó Aí, aqui tem as massinhas Vem três massinhas brancas, pequenas, média Cadê o resto? Vem uma massinha verde, água, escuro Verde, água, escura Tem também mais outra massinha branca, como eu disse, são três Aqui uma massinha vermelha Eu vou explicar para que serve a massinha vermelha A massinha vermelha serve para você fazer a língua dele Vou colocar aqui E também para você... Deixa eu abaixar aqui para vocês verem E também para você fazer a liguinha do aparelho O cordãozinho do aparelho Aí, ó Falta mais uma massinha Mais uma, mais uma, mais uma E cadê ela? Que é outra branca Vem três brancas para você fazer o dente Porque são dezesseis dentes e os dentes são grandões Coloca... Nossa, parabéns Vou colocar a caixa aqui para apoiar Aí, né, gente Aqui, ó As massinhas Deixa até... Assim Aqui a forminha E o fio está atrapalhando Agora vamos pegar... O que é isso? A escovinha de dente, ó Para ele escovar os dentes Que ele não escova Aqui assim Nossa, desconectei fone Ai, pessoal, ó Eu não sou... Aqui de novo Ai, ai Não cai Então, né, gente Aqui tem escalinha de dente Aqui, ó Dá para você pôr a massa aqui Aí ela vai E aí você escova os dentes do menino Aí, o próximo É que faz dizer as borrachinhas do aparelho Você estica a massinha Gente, não está aparecendo Fica aí Fica aí Olha Aqui, né Você pega aqui a massinha Aí você faz assim, ó Que aí vai sair as borrachinhas do aparelho E ainda vem com essa forminha Ai, gente Eu não sirvo para sair ao tubo direito, não, hein Sim, imagina Agora Tem o negócio de extrair o dente Você pega assim Aí rega assim E aí Tá, extrai o dente Para quem não sabe o que é extrair o dente É tirar o dente podre Ou o dente ruim Que está no seu Que está aí na sua boca Aqui é o espelho Dá para ver direitinho, ó Dá para ver até a tela aqui, ó Samsung Ó Espelhinha, ele fica até em pé Aqui, gente Deixa eu dar um close Tira isso aqui Aqui, ó Negócio de extrair Aqui também é escova Aí tem a hora mais legal, né Que é esse daqui, ó Ele é bem pesadinho, ó Uh E, gente Ele vai pilha E olha o que ele faz Você fica pressionando aqui, ó Olha a ASMR Então, né, gente Isso daqui é de tirar a cara Deixa eu mostrar aqui para vocês Ó Aqui, ó Você pega Aqui, ó Aí faz um buraco no dente Para tirar a cara Aí depois você fecha, né Aí Esse daqui é de fazer o aparelho Deixa eu mostrar a escovinha Eu vou pegar aqui a massinha Pego a pasta de dente Que na verdade não é assim Então, como escovar os dentes? Primeiro você abre a sua boca Escova assim, ó Escova, vai escovando Escova, vai escovando Escova, vai escovando Escova, escova, escova Aí depois assim A língua com cuidado assim A língua com cuidado assim Foi um pouco mais assim O céu da boca com cuidado também Aí você escova aqui na frente Assim Mãe, por que o dente caiu? Estava mole? O dente estava mole Aí você escova aqui na frente assim Faz um movimento assim, ó Deixa eu fecha essa boca Deixa assim Aí faz assim, ó Movimentos redondos Aí você faz assim também Aí você escova aqui por dentro Por trás dos dentes assim Por que está caindo todos os dentes? Aí você escova por trás dos dentes assim, ó Epa Aí aqui também Então, né gente Aqui eu vou ensinar também a fazer O negocinho O dente Você pega aqui um pouco de massa Enfia na forminha que você quiser Aí você prensa assim, ó Com muita força Aí você abre Tá aqui O meu não ficou direitinho Aí sai a rebarba automaticamente No meu saio Se no seu não saiu Não saiu Então, né gente Basicamente foi esse vídeo Só foi mostrando o review do menino Que eu não sei o nome dele Dê sugestões de nome pro 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 Comilão Que é o O menino Dos dentes Do paciente do dente E aí Também deixe o seu like Divertindo com tudo Compartilhe com seus amigos E até o próximo vídeo Assistei vocês Desculpa Tchau 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 Obrigado.